Saber exaltar as coisas bonitas, as boas da vida Tiro a roupa, entrando lá pra esse meu Deus que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu amor te dava até um doce Sem roupa ela é demais, tá bem por isso eu creio meu Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, eu tenho a minha inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não Então, deixe de ver Deixe de ver Meu Deus, me deu pra ti, pois eu pago tanto que tu